Fala pessoal, eu sou Beatriz Amorim e chego para te atualizar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Acompanhando as redes sociais do Grupo A Tarde, você fica por dentro de tudo o que está acontecendo do outro lado do mundo. Segue no vídeo e conheça o Grupo C. Com uma das seleções favoritas ao Mundial, o Grupo C é composto por Espanha, Japão, Costa Rica e Zâmbia. Com um dos melhores elencos do futebol feminino, a Espanha vive grande fase dentro dos gramados, com nove vitórias em dez jogos. Entretanto, a fase não é tão boa assim nos vestiários, com diversos problemas entre jogadoras e diretoria. Como consequência desses conflitos, as jogadoras Mappi Leão e Patrick Diarro se recusaram a jogar o Mundial. Apesar dos pesares, a Espanha só conta com a Alexia Putelhas, atual melhor jogadora do mundo, e com a Aitana Bonmati, peça fundamental para o meio campo espanhol. E para disputar o primeiro jogo da fase de grupos, as espanholas vão enfrentar a Costa Rica, seleção que vive um péssimo momento, com apenas uma vitória vitória nos últimos dez jogos. Saindo da América e indo para a Ásia, vamos para o Japão, uma das únicas quatro seleções que alcançaram a glória eterna do Mundial. Elas chegam com o retrospecto de três vitórias nos últimos cinco jogos. E para finalizar o Grupo C, vamos para mais uma seleção estreante neste Mundial, a Zâmbia. Seleção que, apesar do momento histórico para sua nação, soma somente duas vitórias nos últimos seis jogos. E aí, gostou do vídeo? Não esquece de curtir e compartilhar. Você fica por dentro de tudo o que acontece durante a Copa do Mundo Feminina nas redes sociais do Grupo à Tarde.